Essa tática é clássica, velho. Pernalonga já usou muito. Cara, o cara já tá todo fã. E Denina vai e insulta o cara, mano. Ele aponta pra ele mesmo, velho. Caraca, o pica-pau deixou o cara biruta. Igual nos primeiros episódios. Tinha acabado isso, né, dele deixar os caras loucos. Nossa, primeira classe, hein. Ainda bem que o pica-pau respira embaixo d'água, velho. Pô, já vem com o nome dele. Maneiro. Ô, diabo. Oxi, gasolina? Pô, tá de sacanagem. Caralho, velho. É igual os caras lançarem o jogo incompleto e vender a outra parte como DLC. Nossa, o plano dele foi genial, velho. Esse pá foi a maior vigarice dele. Achei, estou rico. Chave do outro lado da rua. E ele não acha estranho nada, velho. Só o cara que é familiar. E o Zeca nem faz questão de, tipo, se disfarçar, né, mano? Otário. Oxa, eu fui tapeado. Foi tapeado de novo, cara. Essa aí é a ilha onde tá o One Piece. Serão como se arquiva o processo do caso do pica-pau pateta. Tinha o pica-pau biroto e agora é o pateta. Meu dinheiro. É, deu tudo certo no final. Caraca, mais um episódio do pica-pau na paz do senhor ali, mano. Na dele, na casinha dele, quieto. E vão encher a paz dele, mano. O cara é cirurgião de árvore, velho. Caraca, ele jogou os filhos dele, mano. Matou os filhotes do bicho ali. Ô, que que é isso, mano? Pica-pau com o álbum de fotos de mulheres gasosas nuas. É ela. Ela é quem, mano? O cara conhece? Credo. Deixa eu ver. Opa! Caramba! Nossa, mano. Ele matou o pato. É você de novo? Aí ele pediu, mano. Caramba, que bigorna. É tão engraçado, velho. Até no perna longa funciona. Comida de passarinho. Olha como é que o pica-pau, ele evolui, mano. Já tá com a casinha própria. Às vezes ele trabalha. Não fica roubando comida dos outros. Quero morrer de catapora. Eu nunca entendo essa frase dele, mano. Pois é, ele tava quieto de novo na dele, né, cara? O cara vai atazanar o pica-pau. Ah, foi pro reino quântico? É mesmo, o pica-pau tá pequenininho, cara. Ah, não. É porque é um urso, né, mano? O urso é gigante. Até parece que ele vai cair nessa, mano. Ele até sabe o nome dela, velho. Caraca, o poder do Luffy. Caraca, o pior é que a bolinha de bolicha é a casa, é a mansão pro pica-pau, velho. Esse tamanico dele, ó. Né, velho? Toda hora tem, cara. Pica-pau agora tem sobrinho, velho. Ele já saiu da cela, mano. Ah, ele não ia cair nessa, né, cara? É em chamas. Eu estou lá. Oh, 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 oh. Mas que beijão. A gente tem a visão ruim, hein, cara? Caraca, vai se fazer, mano. Os sobrinhos pica-pau são mais espertos que ele. Tá bem, desisto. Você põe sol na minha cauda. A vida é assim mesmo. No minuto você é livre como um pássaro. Pior que funciona mesmo. No primeiro episódio que o pica-pau aparece, pegam ele assim, né? Tá sem gás, né? Não vai dar nada. Ué, já religaram o gás já, velho. Pô, tá do lado deles, mano. Morreu todo mundo agora. Ah, eu não ouço nada. Meioio. Meioio. O preço é 10 dólares. Até logo. Ele desliga primeiro e depois ele fala até logo. Bom trabalho, rapaz. Está pago. Eis os 10 mil dólares. E vou levá-lo agora mesmo. Ah, não vai reclamar, né? Caraca, esse desenho só tem cego, velho. O xerife não viu ele se mexendo, velho. Ele não acha nada estranho a cabeça inchando, velho. Pô, esse fogaréu não afeta o pica-pau, não, velho. Nem calou o bicho sente. Caraca, o pica-pau foi god agora, mano. Agora é um índio de papel, velho. Ah, meu Deus, velho. Esse xerife é muito burro, cara. Ah, não. Ad, cara. Claro. Ele zaralha até com uns caras que não fizeram nada com ele, mano. Vou achar que ele é marciano assim, velho. Caraca, esse aqui é o estereótipo dos estereótipos, velho. Só faltou fazer assim, a pizza voadora. Ele falou kung fu, cara. Meu Deus, velho. Pastel voador, mano. Olha isso. Vamos lá, ele. Caraca, estão confundindo o pica-pau com o martiano, velho. Ah, tá de sacanagem. O cara quebra todas as leis da física, mano. Tem pena no lugar de pele. Nunca vira um pássaro na vida. E lá vamos nós. Ela tá com tempo pra dar, você viu? Só precisa de um quê? Não perturbe. Caraca, que sacanagem, velho. Pô, o cara passando de lá de um urso de boa. O urso ainda tá pegando leve com ele, cara. Beleza. O cara é quase matando o urso, velho. Ele já chega com o pão na mão já, velho. Caraca, ele sempre acerta o urso, mano. Que mira é essa? Caraca, mesmo. A vida do maluco virou um inferno, velho. Você topar com o pica-pau é a garantia de não ter mais sossego, não ter mais paz. Caraca, esse urso, mano. Coitado, velho. O urso sofreu mais do que esse cara dos relógios, velho. É lugar predileto de... A pancinha do pica-pau. Mocei. Já pode moçar? E algumas sentem forte impulso de descer as cataratas no barril. Porra, ele que deu a ideia, cara. Pior que esse episódio dá vontade, mano, de fazer isso. Descer as cataratas no barril. Deve ser muito legal, mano. O cara pelado, velho. No meio da galera. No meio da rua aí. Porra, o guardinha já desceu mais que todo mundo, cara. O cara bateu o recorde de mais vezes descer na catarata no barril. Redondinha. Conheço um barril de longe. O pior é ele chamando ela de barril, mano. E ainda dá um tabef na jaca, cara. Ele não aguenta mais já, cara. Eu acho que ele prefere descer no barril do que deixar o pica-pau descer, mano. O pessoal fica só ali, esperandinho alguém cair, né, mano? Descer ali no barril. Virou atração turística, velho. Caraca, o pica-pau rolou tanto que o cara conseguiu voltar, mano. O Polo Norte. Finalmente, velho. Vamos prender o cara. É, pelo menos uma multa. O cara desceu 15 vezes, mano. Ixi. Nossa, eles estavam longeão da planta, cara. Caraca, mas é um artista mesmo. Que filha da puta, velho. Pô, mas ele não sai desse desenho, só fica passando por cima, mano. Porra, é apenas uma miragem. Tem que ter a Tum Force, cara, pra conseguir. Rebaixado. Pô, esses caras aí são igual aquele maluco do Naruto lá, velho. É que desenha e o desenho cria vida. Ixi, é o gritinho dele. Pintura 3D, cara. Que profundidade. Aí você tá de sacanagem, né, mestre? Aí você mereceu. O prêmio é o desenho de dinheiro. NFT. Tchau, tchau. Vamos lá.